Música Olá pra você, boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. E pela manhã no quilômetro 27 na AM-010, um homem morreu durante uma colisão entre uma moto e dois carros. Um dos motoristas fugiu sem prestar socorro. O acidente foi por volta das 11h30 da manhã desse sábado, quando o motociclista Leonardo Silva Souza, de 28 anos, vinha de Rio Preto da Eva em direção ao Manaus. De acordo com testemunhas, o motorista da moto vinha a mais de 100 km por hora. Foi nessa curva aqui do quilômetro 27 da AM-010 que ele perdeu o controle, entrou na contramão, bateu em uma S10. Logo depois, a 40 metros, ele bateu nessa Fiorino. Foi aí que ele foi projetado para o outro lado aqui da pista e ele morreu na hora. O motorista da picape S10 fugiu e não prestou socorro. Ele desceu e encostou na picape, na S10. Quando ele encostou, ele perdeu o controle, já veio voando para cima da Fiorino. E foi na hora que ele deu o frontal com a Fiorino. Aí, mas foi ele mesmo que saiu da... ele que perdeu o controle da curva mesmo. O motorista da Fiorino estava abalado. A moto atingiu a lateral do carro dele e pedaços do corpo da vítima se espalharam no carro dele. O senhor não pegou a placa dele? Não, não deu para pegar, não. Às vezes eu riscou e fiquei de vida em cima de mim, e eu saí derramando. Aí eu encostei ali. Leonardo fazia parte de um grupo de motociclistas. Os companheiros dele disseram que ele não tinha experiência em dirigir pelas estradas. O corpo dele foi encaminhado ao IML e a polícia deve investigar o caso. Aumentou para 10 o número de pessoas diagnosticadas com a doença de Chagas no estado. As autoridades de saúde reforçaram o pedido para que a população tome cuidados de higiene na hora de preparar o açaí. Mais três casos foram confirmados nesta sexta-feira. Agora são dez pessoas com doença de Chagas. Sete já foram liberadas, inclusive uma criança de quatro anos que havia ficado internada para observação. As pessoas que tiveram o diagnóstico de doença de Chagas confirmado são da mesma família e moram em Lábrea, no interior do Amazonas. Todas elas consumiram o açaí contaminado, comprado de um pequeno produtor do município. A confirmação veio depois de várias análises. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, é a primeira vez que isso acontece. Isso é um fato inédito. Nós tínhamos exatamente essa associação da tomada do açaí com a presença da doença, mas nunca tínhamos comprovado o parasita no açaí. A doença de Chagas é transmitida pelas fezes do barbeiro, um besouro comum na Amazônia. O açaí é um produto limpo, sem contaminação, enquanto fruto. A contaminação se dá no caso da doença de Chagas, à medida que, nessa situação da mecanização, o barbeiro é triturado junto com o fruto do açaí. Os sintomas da doença de Chagas são parecidos com o da malária. Febre alta, calafrio, dor de cabeça, dor nas articulações, enjoo e vômito. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maior a chance de cura. As autoridades de saúde reforçaram o pedido para que a população tome cuidados de higiene na hora de preparar o açaí. Na capital, uma fiscalização vai começar a ser feita nos próximos dias, em locais que vendem e manipulam o açaí. E na semana que vem já iniciaremos as ações voltadas mais para a área mais do produto in natura, da questão, talvez nas feiras também, que é onde é mais comum a venda do produto. A venda de açaí chegou a cair em algumas áreas da cidade, principalmente nas feiras, que devem ser alvo da fiscalização. Em outros locais, a procura ainda é grande. O açaí sai bem. As pessoas continuam procurando? Já quem vende açaí de qualidade, reforçou a propaganda. Temos que procurar as associações que vendem o açaí de qualidade. Inclusive a nossa é a associação de anuri. Os clientes podem exigir selo de inspeção e nota fiscal, que ajudam a comprovar a qualidade do produto. O açaí é uma das bebidas mais consumidas na Amazônia. Já foi comprovado por cientistas que ele ajuda a prevenir doenças mentais e até mesmo câncer. E nestas férias, o Museu do Homem do Norte, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na antiga Bola da Suframa, está com o horário estendido para receber visitas. Visitar o local é como viajar no tempo e conhecer mais sobre a cultura indígena. Veja na reportagem. A guia conta um pouco dos rituais indígenas. E todo mundo fica atento a cada palavra. Essa parte daqui fica a mostra e o brinco apenas fica para trás. O da tucandeira é aquele que os homens da tribo colocam as duas mãos para as formigas ferrarem. Processo obrigatório para chegar à vida adulta. As mulheres também sofrem no chamado ritual menina-moça. Então elas perdiam todo o seu cabelo depois da menarca, que é a primeira menstruação. No momento que acontecia o ritual, a mãe da menina ou a mulher mais velha da aldeia arrancava os seus cabelos. É difícil deixar de se encantar com tanta história. O que a senhora acha que sofre mais nessa história? Não, é igual. Para mim, o sofrimento é igual. Porque duas luvas aqui com formigas na mão é sofrer muito. E a mulher arranca o cabelo, arranca o cabelo. A cada passo, no Museu do Homem do Norte, uma nova descoberta. Aqui uma pedra bauxita encontrada na Amazônia. É dela que se extrai o alumínio. O Pará é o maior exportador do Brasil. Além de conhecer um pouco mais sobre a bauxita, o visitante vai poder ver também materiais feitos à mão pelos indígenas, como os cestos, esculturas de animais, materiais que retratam a vida aqui na região, como miniaturas de barcos, além de instrumentos de pesca utilizados por eles. E, claro, o principal meio de transporte deles, a canoa. As crianças se encantam com a canoa. Maria Alice aproveitou para uma foto. Você gostou de tirar foto na canoa? Não gostei. O museu tem recebido, em média, 80 pessoas por dia. O horário de visitação foi estendido. Agora vai de segunda a sexta até às 5 horas da tarde. Afinal, estamos na alta estação. Para a gente atender o turista internacional que chega aí nos cruzeiros de navio, que é uma coisa muito legal de se fazer. Os nossos guias são todos bilíngues e a gente atende essa população. A visita leva, em média, 1 hora e 45 minutos e é gratuita. De fora, uma oca. Possível entrar nela por este túnel. Aqui dentro, uma sala, onde estão peças únicas de Felipe Leterstein, artista, filho de suépes, nascido no Peru, que conheceu a Amazônia Continental como poucos. Nesse espaço a gente tem 19 peças sobre várias etnias indígenas, várias coisas que eles faziam ao cotidiano. Rituais, o que eles faziam, formas de dançar, eles utilizando instrumentos, tudo isso. Dalva é do Ceará. Ela está aqui em Manaus pela primeira vez e se diz encantada. Eu estou aqui maravilhada com o Manaus, que eu não conhecia. Eu sou Marcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo.